Ainda falando de Lula, saiu uma informação hoje na Veja, até não está na pauta, mas acho que é interessante, que a popularidade do Lula está derretendo no Nordeste, apontando algumas capitais, a queda da popularidade, enfim, números expressivos e, por exemplo, teve um evento que ele participou ontem no Recife, Lula, sempre controlado, fechado, ninguém para vir, ninguém, não tinha absolutamente ninguém, embora estivessem os gradis ali para proteger a população, ninguém, absolutamente ninguém, e dava para ouvir, inclusive, num vídeo gravado por um cidadão, dava para ouvir já o mestre de cerimônia, porque você pode falar, foi feito muito antes do evento o vídeo, muito depois, não, ao fundo você ouvia o doutor, mestre de cerimônia do evento, chamando o Lula, inclusive, o governador do Estado, o prefeito do Recife, enfim. E aí, ninguém, ninguém. Hoje, Bolsonaro em Maceió, lotada recepção, aeroporto, sabão, esperando o Bolsonaro. E saiu essa pesquisa da Veja, divulgada agora, embora a gente não goste de tratar muito de pesquisa, porque, enfim, agora tem essa informação. Uma análise rápida, Pavi, embora não acredite em pesquisas, será que estão tentando usar nesses números agora, dizendo que Lula está derretendo, caindo na popularidade, para corrigir os absurdos publicados durante as pesquisas da última eleição, Pavi? Olha, eu não sei o que dizer. Pode ser tanta coisa, Pitoli, porque se houve alguma distorção intencional? Se, veja que eu estou condicional, eu estou fazendo aqui um jogo de hipóteses, porque eu não sei, deixo claro, eu não sei. Então, se houve intencionalidade no erro dos números apontados nas pesquisas, a gente sabe que na humanidade não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Qual é o interesse dessas pesquisas? O interesse é puramente de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, para fins eleitorais. Então, se houve interesse lá atrás, eu acho que estão tentando mostrar a necessidade, mas isso não é hipótese de ter havido, que eu não sei. Agora, a popularidade está caindo? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. E está caindo mesmo. Gabriel, eu vou mandar aí um arquivo de imagem para você. Vou mandar no grupo aqui do programa. Você joga na tela, porque isso, de fato, não é corrigindo nada, não. Mas essa é a realidade do momento. Porque o que o povo sente? O povo sente quando vai no mercado. Quando vai comprar batata, quando vai comprar tomate, quando vai comprar ovo. E, olha, está ficando mais fácil botar ovo do que comprar um ovo hoje. Você recebeu a imagem aí, Gabriel? Você consegue colocar na... Põe na tela, meu filho! Põe na tela as imagens! Dez segundos! Essas imagens são chocantes, Pitoni! Porque elas mostram realmente... Elas mostram realmente que o número da queda na popularidade, ele tem que aumentar. Porque uma coisa está correlacionada com a outra. Olha aí a tela. Para quem nos acompanha, pode pôr na tela inteira, pode me pôr pequenininho, ou pode me tirar da tela, só deixa a minha voz. Vocês estão vendo aí a tabela, meus senhores? Do IPCA. Do IPCA. O IPCA é o índice, popularmente conhecido como o índice da inflação. Quando o Lula assumiu, nós tínhamos uma inflação de 0,84. Por isso os juros, a taxa Selic do Banco Central, estava a 3,75%. Mas a inflação, ela estava alta porque o mundo ainda vivia o impacto da pandemia da Covid-19. Tanto que em todos os países do mundo, inclusive extraordinariamente maior nos Estados Unidos, em relação ao histórico de aumentos e quedas, o Brasil terminou o ano com um índice de 0,85%. E mesmo assim, Bolsonaro conseguiu deixar dinheiro em caixa. Fato inédito na década. Nunca antes foi deixado um dinheiro em caixa nessa década. E mesmo com o mundo derretendo em inflação, o Brasil teve uma inflação aceitável, uma taxa de 0,84. Bom, o Lula pegou o Brasil com as relações mundiais se normalizando, apesar da guerra. E o que acontece, meus queridos? Acontece que a inflação foi caindo. Por que ela foi caindo? Porque teve um plano safra maravilhoso. Teve um plano safra maravilhoso com o agronegócio, no governo do Jair Bolsonaro, que rendeu uma safra extraordinária em 2023. E isso faz o quê? Isso faz cair o preço das coisas. Porque tem mais carne, o preço cai. Porque tem mais soja, o pãozinho cai. Tem mais ovo, o ovo não fica tão caro. Então a gente foi vendo, por conta, por conta das medidas do Paulo Guedes, fascistão, as medidas do Paulo Guedes, eu costumo dizer que o Lula é o sujeito de sorte. Aquela música do Belchior, Ele é uma música lá. Porque quando ele pegou o país do Fernando Henrique, em 2003, que ele entrou para presidente, o Fernando Henrique tinha saneado, gosta ou não gosta dele, ele tinha saneado a roça que era o Brasil. Então ele é um sujeito de sorte. Além de ele ter pego o país saneado, entrou num ciclo positivo das commodities do mundo, o Brasil virou uma sensação. Agora, ele pegou o Brasil, do Bolsonaro, com dinheiro em caixa, e falou que era herança maldita. Mesma coisa que ele falou do FHC. Aí a situação do mundo começou a melhorar. E começou a cair a inflação do mundo inteiro. E por conta do plano safra do Guedes, a inflação foi caindo, 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 até que em junho de 2023, teve uma deflaçãozinha. E registro, a deflação de junho de 2022 do Bolsonaro foi maior, tá? Para vocês verem como é efeito desses planos econômicos. Porque os períodos coincidem. Mas, a partir de julho, a inflação começou a subir. Subir, 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 que neste exato momento ela está maior. O IPCA, vulgarmente conhecido como índice da inflação, neste exato momento. Ou seja, 15 meses depois desse senhor pegar o governo, ele está entregando um índice de inflação maior do que aquele que ele recebeu. E é aí que entra em satisfação popular. E os números, de fato, tendem a ser esse. Porque você vê por essa curva, Pitoli, que ele pode ter até melhorado porque o IPCA caiu relevantemente. Mas, agora, acabou essa história. E a economia faz toda a diferença, né, Pavi? Porque é no bolso que muda tudo, né? E tem uma outra... E, Pavi... E, Pavi, começa a se montar uma tempestade para o Lula, né? Porque acabou o dinheiro para o investimento no convencimento dos parlamentares, o dinheiro já acabou. Vai ter problema para as emendas. Aí ele vai ter problema na economia, e isso vai fazer com que o povo, esse mesmo que até pode ter feito o L ou não, comece a sentir o peso nas contas, no dia a dia. E se tudo isso se manter, né, do ponto de vista de tempo, de prazo, ninguém segura. A eleição chegando, o PT tendo problema nas urnas com relação a prefeitos e vereadores por conta do resultado no federal. Então, é uma... Ele deve ter problemas sérios pela frente, Pavi. E eu fico preocupado com a questão do Roberto Campos Neto. O que é o Roberto Campos Neto? Há que se lembrar que no começo do governo Lula, ele ficava... Não, não pode ser menos que 13,75%, porque tem que ter a contraparte da administração. Se a administração não faz nada sério, não dá para eu rever a taxa básica de juros. Bom, nós tivemos aí cinco ou seis quedas consecutivas, cortes consecutivos na taxa básica de juros, mas o governo não entregou a parte dele. E eu ainda continuo me perguntando. O Roberto Campos Neto estava mentindo lá atrás ou está mentindo agora, quando aprova conjuntamente com os outros conselheiros o corte na taxa básica de juros, Felic? E me pergunto se neste exato momento, com a taxa básica de juros no patamar em que ela está, a inflação atingiu o mesmo patamar do que quando Lula entrou no governo, é para a Selic pelo menos se manter aí daqui por diante. E se esse índice subir, a Selic precisa subir. Se ele não descer, ela se mantém. Se ela subir, o IPC e o IPCA subir, a Selic pelo menos tem que se manter. que está comprovado. Veja, está cabalmente comprovado. É numérico. Tudo bem que o Lula despreza o número. Mas foi a partir de novembro de 2023 que o IPCA voltou a disparar. E o que aconteceu nessa época? A taxa Selic começou a ser cortada. Então, você vê a relação direta da taxa básica de juros com a inflação. E quando o preço fica maior, a insatisfação popular fica maior, e é claro, isso é péssimo por um ano de eleições municipais. porque as pessoas moram no município. E se você estava pensando em votar no Boulos porque o Lula pôs a mão nele, abra o teu olho. Porque o pior ainda não chegou. Mas de tudo isso ainda eu queria deixar claro, frisar, contornar, grifar que o Lula ainda não é o maior problema. O maior problema é o Alexandre Guedes Moraes. É o que eu sempre digo por onde passo, Pavi. E aí, o Lula vai cair? Vai ser empichado? Eu digo, olha, desculpa, mas você está focando no problema errado. Que é um problema que pode gerar um Dilma, o Dilma 2, aquela situação que vivemos, aquele buraco que entramos, problemas econômicos que jamais vivemos sem nada acontecer no cenário externo, isso pode voltar a acontecer. O rombo de fevereiro, o desenho que tem até o final do ano, com o Fernando Haddad aí incapaz, incapaz de tocar esse barco, e com a saída de Campos Neto do Banco Central, que será substituído do Banco Central por Campos Neto, enfim. Então, certamente, teremos problemas. Eu faço uma pergunta para ver, 58 bi de rombo em fevereiro, e o que melhorou a sua vida? O que melhorou a sua vida? Olha, gastou 58 bi, 2 bilhões por dia de buraco cavado, porque em fevereiro ou 29 dias, ano bissexto, 58 bi de rombo, 2 bi por dia de rombo, e a vida do brasileiro não melhorou, para ver. Então, quer dizer, qual é a tendência? Se não tem uma equipe técnica para tocar, a tendência é piorar. Então, mas eu sempre falo, olha, tudo bem, temos problemas, mas hoje o problema do Brasil não é esse. E, Pavi, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, o Cied, já começou a trabalhar, já está trabalhando, já tem perfis que estão sendo derrubados, os caras já começaram a trabalhar, Pavi. Exato. Não.